O que é que é? Pode ficar aqui tá, tá bem, aí ó, virei um pouquinho pra cá, pra eu comprar um bagulho Bom, vou gerar o link lá e mandar pra galera. Estraga a imagem? Estraga a imagem muito? Não. Melhor. A coisa apagada fica melhor. Vai lá acesa, vai lá pra galera. Tchau. 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 Ó, vai começar o técnico alto, hein? Vamos fazer aí, hein? Valeu! E aí, ó. Bem, ó. Faz rumir aqui, hein? Já? Ai? Você tem trouxe aí? Rumir aqui. Bom, o Sérgio me convocou de última hora para fazer uma apresentação aqui, e aí eu resolvi falar um pouco de implementando testes ágeis, né? Para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece aqui, sou o Demis Meneghete, eu vou falar sobre a implementação dos testes ágeis, em todas as redes sociais, é arroba Demis Meneghete, me acha lá. Eu só falo sério no LinkedIn, todas as outras só tem esse texto. Bom, o que são testes ágeis, né? Bom, falando em manifesto ágil, a gente acaba seguindo os quatro principais valores fundamentais do manifesto, que é indivíduos, interações entre eles, software em funcionamento, colaboração com o cliente e capacidade de responder às mudanças. Os mesmos princípios usados para direcionar o desenvolvimento são considerados, que eu falei no slide anterior, não destacam a importância dos outros pontos, que é, deixa eu voltar, acabei não falando, né? Que é processos e ferramentas, documentação abrangente e negociação de contratos. E responderam a mudança mais do que seguir um plano, né? Os testes ágeis não deixam de abordar esses outros pontos que não estão em destaque. Para atuar de forma ágil, o profissional, ele acaba precisando se adaptar a uma rotina mais dinâmica e objetiva, né? A fim de contribuir com um processo mais simples e que é executado de forma fácil, com a maior cobertura possível de testes, de regressão e usabilidade. Contribuir com o processo é ideal para que a nossa necessidade e um conjunto de práticas que encurtem o tempo para a execução do processo, assim o time pode atuar de forma mais proativa do que reativa, né? Então, é isso que a gente espera, utilizando testes ágeis. E aí, em cada tema aqui, eu coloquei uma frasezinha que o que a gente sabe não tem valor, né? O valor está no que a gente faz, com o que a gente sabe, que é pegar o que a gente tem e começar a colocar em prática dia a dia e ir melhorando com isso. Bom, a diferença entre testes ágeis e manuais, né? O teste tradicional, as práticas do processo tradicional, algumas delas são a área de teste de software assumindo a postura, sendo o defensor ali da entrega do produto, restrições de gerenciamento de mudança, a área de qualidade acaba pegando o requisito lá no início e batendo no final com algo que foi desenvolvido durante todo um processo e muitas vezes impacta na entrega porque está com requisito ultrapassado, né? Já foi alterado várias vezes, mas a documentação não foi alterada. Preparação detalhada do planejamento acima de tudo, tem muita documentação, muita planilha de gerenciamento, conjunto de documentação pesado para a terceirização dos esforços de testes, critérios de entradas e saídas rigorosos com aprovações, automação de testes pesada e com foco em regressões. Muitas vezes tentam executar esse processo, mas não conseguem por falta de interação da equipe de teste desde o início do projeto e durante todo o desenvolvimento. Aí quando a gente fala de teste ágil, as práticas anteriores não se enquadram com o ágil, né? Então, no ágil, a gente espera que todo o time possa garantir a qualidade do processo e do produto a ser entregue no final, né? Então aqui nas imagens a gente vê o teste tradicional defendendo para que possa entregar uma qualidade do produto final, já atendendo a todas as necessidades do cliente que durante todas as interações ele vai vendo o que foi desenvolvido, ver se tem defeito, se está de acordo ou não. Todos da equipe devem estar acessíveis e se comunicando relativamente através do projeto, né? Então todo mundo fala com todo mundo, negócios, desenvolvimento e qualidade. Então este software se torna mais preventivo, porque você acaba atuando, utilizando práticas de TDD e ATDD e automação dos testes das entregas, então toda vez você, a cada pequeno pedaço de software que é entregue, você tem um teste executando ali, aquele passo a passo e garantindo que possíveis bugs cheguem a... não cheguem a produção, né? Toda equipe solicita ativamente feedback dos demais, então o desenvolvedor pede para o QA, o QA pede para os negócios validar, então é um ciclo contínuo, né? De interação em pró da garantia da qualidade. Testadores e programadores tendem a ser mais proativos, participação direta com o cliente, então é o mesmo que eu falei aqui, de forma diferente, né? Então os desenvolvedores acabam lidando mais com negócios e não simplesmente com o código, né? Eles começam a ficar mais do lado do cliente e entender a necessidade real do cliente para poder codificar de uma forma mais assertiva. Testadores precisam saber automatizar em um processo ágil, muito a parte de interface, né? A teste de aceitação, que é a parte de TDD, a TDD fica mais voltada para o desenvolvedor na hora que ele vai executar os testes, e os testes tornam uma rotina que nasce e morre junto do planejamento, então desde o início do primeiro código, o cara já desenvolve o teste para escrever o código e validar que aquele código está rodando, né? os testes famosos e testes voluntários. E como implementar o teste ágil no dia a dia? Bom, o teste ágil pode ser aplicado em qualquer modelo, né? Qualquer framework, ágil, loop, qualquer metodologia tradicional, metodologia ágil, porque não é a metodologia que vai garantir a agilidade do processo e das práticas de teste, mas sim o pensamento, o modelo de pensamento de quem está executando essas funções. Então, ser ágil não exige apenas adotar um sistema ágil, mas pensar e agir de forma ágil, né? Então, você está sempre ali buscando, ó, isso aqui está certo, vamos validar, eu acho que isso está errado, vamos conversar. Então, isso daí, independente do framework que você está utilizando, você pode estar no movimento tradicional, você pode buscar ser mais ágil com as suas entregas, se preocupando com isso daqui. Então, uma das principais abordagens é mudar o nosso mindset aí, o conceito de proatividade, né? Quando a gente fala de ágil, o prazo de cada interação de teste tende a ser menor, né? E visando agregar valor mais rápido no produto, né? É nesse tipo de interação que as atividades de testes devem assumir a característica ágil, né? Então, como a gente tem entregas mais rápidas e precisa entregar valor, não adianta entregar um produto lá, para chegar lá e quebrar no cliente. Então, meus testes têm que ser ágeis, assim como o time está entregando rápido e pequenas empatias de um produto, né? Aí aqui eu tenho um modelo de interações, um exemplo, né, simplificado. Então, aqui a gente tem práticas de XP, que podem ser per-programa e pode ser... esqueci, mas está no próximo slide, tem mais detalhes, o teste de unidade automatizado, que são os testes unitários, os testes de aceitação, que são os funcionais, né? Então, a gente fica por parte do QA, e o teste exploratório, que é o QA juntamente com alguém de negócios validando, né? Aí na próxima tela aqui eu tenho um descrito mais detalhado, então, eu esqueci ali a programação em par, design simplificado, testes, repatulação constante e aplicação de padrões de codificação, né? E aqui tem um detalhe mais detalhado de cada um que eu falei, depois no final vou deixar a apresentação, quem quiser ler depois. Não tem receita de bolo para aplicar isso daqui, é preciso ter conhecimento do framework que você está utilizando, da cultura da empresa e do skill dos profissionais e senioridades de cada um para que você consiga adaptar o melhor modelo de entrega para cada projeto, né? Algumas sugestões que são apresentadas aí, implementar de forma gradativa para adquirir conhecimento ou adquirir... Vamos perguntar? Pode. Bota um slide aí. Nossa! Nesse modelo aí, cara, como você acha que é melhor maneira de a gente implementar isso e aplicar todos os times? Porque, assim, a gente tem estruturas para valer maior a call ou não, que são no board, aqui os times ainda não estão 100% ali rodando para o DVD. Como você acha que é a melhor maneira de a gente conseguir fazer essa função? Então, no outro slide aqui, eu falei dessa questão do... do framework, né? A aplicação indifere se eu estou usando o framework waterfall ou ágil, né? O que a gente tem que ter em mente é o mindset de ser ágil. Então, no modelo waterfall que você tem lá, normalmente no passado, já faz tempo que eu trabalho com isso, mas o dev publica lá em QA, aí o QA vai lá, ah, tem um bug aqui, reporta o bug para o cara. Sem ao menos ir em negócio e ver se aquilo ali foi alterado, sem ao menos perguntar para o dev se realmente é um bug, ou se é um problema de massa de dados, se é um problema de acesso à banco, ou coisa do tipo. Aí fica abrindo, fica aquele tempo para de não, é bug, não, não é bug, não é bug, não é bug, e isso fica rodando, às vezes, em dias. Eu já vi bug rodar meses por conta do time estar afastado dos desenvolvedores, inclusive, em banco, a gente vê muito isso, né? Porque a gente tem fábricas de software e fábricas de teste homologando empresas diferentes, né? Tem uma empresa X trabalhando com teste, uma empresa Y trabalhando com desenvolvimento. E aí, nesse modelo antigo, a gente acaba perdendo agilidade, né? Porque aí você fica só reportando via ferramenta. E quando a gente está tudo integrado no time só, o ideal é que o cara, independente se está usando o ágil, o canvão, o post-it na parede, ele chegue no dev e fala, cara, isso aqui está certo, isso aqui está de acordo com o que foi especificado. Aí o dev vai falar para ele, na hora, não, mudaram a especificação, não sei se você viu. Aí, se o dev também estiver em dúvida, eu vou até a pessoa de negócios, que fica no prédio, não está do meu lado, mas está no prédio, eu posso descer, eu posso ligar na década, eu posso ir um dia na década, na mesma hora, sei lá, dependendo do caso, né? E ver com essa pessoa e falar, cara, isso aqui está certo, foi desenvolvido assim, e está especificado assim, qual o que está correto? E alinhar isso com o mais rápido possível, isso vai tornar a entrega mais ágil. Mudança de mindset, né? O ideal é a mudança do mindset, é você pensar, como eu posso ser mais proativo, basicamente, independente do framework que você está utilizando. Bom, estava nesse slide aqui, que não tem receita de bolo para aplicar, então você precisa entender a cultura da empresa, entender os skills profissionais, e a maturidade dos colaboradores, para trabalhar na estratégia de como implementar, se você vai implementar aos pouquinhos, se você vai chegar, se todo mundo tem conhecimento de ágil, vai chegar já, cada um pegando sua parte e tocando o processo. Aí a gente tem algumas sugestões aqui de implementação, acho que eu estava nessa slide, né? Que é implementar de forma gradativa, a fim de adquirir experiência, aperfeiçoar, ajustar, comprovar os ganhos da utilização, analisar os testes, o que realmente é necessário automatizar, eu preciso automatizar 100% do meu projeto, ou preciso automatizar 100% do que realmente é crítico, do que realmente impacta no meu produto. E a gente acaba invertendo na pirâmide do ágil, a gente acaba focando muito mais em teste unitário, que é lá embaixo, no TDD, fazendo uma cobertura muito maior de teste unitário, aí na pirâmide de teste, a gente tem teste unitário, teste de integração e teste de UI, então o teste de UI acaba ficando só a pontinha lá, que é onde eu valido mais o negócio mesmo, tipo, a funcionalidade, está funcionando o cadastro, está funcionando o login, está funcionando o meio de pagamento, eu não preciso ter 100% do meu front-end automatizado se eu tenho toda a cobertura por trás de teste unitário e camada de integração rodando. Atuação mais próxima ao cliente com o objetivo de ter o feedback, que é, cara, está certo, a gente sempre bate nessa constante, nesse constante ciclo de estar próximo ao cliente e do desenvolvedor, o time de QA ou analista de teste, e criar um teste de unidade de integração e quando a gente fala de sistemas legados, o ideal é desconsiderar testes de unidade de integração porque é algo impraticável, por conta de prazos e orçamento, você tem um sistema lá que já funciona, não faz sentido você ficar lá criando teste para algo que não tem manutenção, que não tem melhoria contínua naquela aplicação, então é algo que acaba sendo excluído quando a gente entra para a parte de teste de área. Aqui eu vou falar bem por cima, que é mais definição de TDD, e a TDD é como implementar, mas é muito comum a gente ouvir que TDD é uma prática de teste de software, quando na verdade TDD é uma prática de desenvolvimento de software. Então, a gente precisa deixar claro que isso aqui acaba sendo uma função do desenvolvedor criar, porque isso aqui nasce antes dos métodos dele serem criados, então ele cria o teste, a ideia do teste é ele falhar, para quando ele desenvolver o método e rodar o teste, o teste passar. Então, cria o teste que falha, produz o método, ou a funcionalidade, depois roda, e você tem o teste passando. E trata-se de uma técnica, isso aqui eu já acabei de falar, que é uma prática de programação e não do QA. Na aplicação do TDD, tem três passos básicos, que foi o que eu acabei de falar, criar um teste que falha, desenvolver o método, e testar o... rodar o teste novamente, para que ele seja executado e passe adiante. Aplicar o TDD nem sempre é uma tarefa fácil, muitos desenvolvedores, as comunidades, a gente vê muito em Ruby, os caras serem muito adeptos à técnica, mas .NET, por exemplo, é quase zero, outras tem o Node, eu não tenho ideia da porcentagem de uso do TDD, mas acabei não tendo tempo de pesquisar isso. mas é meio difícil para o desenvolvedor começar a fazer testes antes de desenvolver algo que ele nem sabe como vai funcionar. Então, eu acho que isso aqui é muito importante, o que é mesmo sem noção de desenvolvimento, tendo noção mais de uso de frameworks, de testes do TDD, sentar com o desenvolvedor e falar assim, cara, para essa resposta aqui, você pode testar se a soma vai dar correta, se eu colocar um número negativo vai dar correto, e aí você começa a dar insights para o desenvolvedor e falar, ah, puta, é verdade, você começa a pensar mais como usuário, porque o desenvolvedor tende a ser um cara mais lógico, muito ligado à lógica, e a gente como QA, a gente tem que fazer mais o perfil do usuário e tentar passar para o desenvolvedor disso, para pensar nisso para ajudar o desenvolvedor a poder ter essa técnica, até o próprio Marcão estava falando que no começo para ele foi difícil pensar nisso daqui, mas depois que ele começou a mexer, ele viu que isso ajudava e melhorava, certo Marcão? Melhorava no desenvolvimento, porque ele conseguia eliminar código com ele, certo? Bom, falando em ATDD, a ideia do ATDD é levantar critérios de aceitação, ele trabalha em conjunto com o TDD, mas a ideia é já validar a funcionalidade, validar, tipo, o TDD está validando pequenas partes ali do código, e o ATDD visa levantar os critérios para validar funcionalidades que utilizam vários métodos pequenos, então você acaba tendo duas práticas aqui que trabalhando em conjunto, você acaba tendo uma melhor cobertura de qualidade e uma entrega melhor, uma visão mais clara do processo no final. qual que é a diferença do ATDD para o DDD? DDD é desenvolvimento criado por comportamento, então, dado que eu sou usuário, quando eu estiver na tela X e clicar no botão tal, devo ver a tela tal, você está criando pelo comportamento, o TDD não, o TDD vai ter um métodozinho de teste, o TDD é só você cria critério de aceite, você cria testes para validar uma funcionalidade, que é um tipo de teste, o BDD é uma documentação, o BDD é algo que eu acho fantástico, mas até hoje eu não trabalhei em nenhuma empresa que utiliza o BDD da forma correta, que é desde o início do projeto trabalhar, eu vi em muitos casos e eu já até comecei com o BDD escrevendo step by step, tipo, dado que eu clique no botão pausa, isso é step by step, não é guiado ao comportamento, o usuário não fica, tipo, clica tal, digita tal, ele fala, não, eu preencho um cadastro e vejo a tela mensagem de sucesso, então o BDD, ele é um insumo, é uma camada a mais quando a gente está automatizando, quando eu tiro o BDD, eu tenho duas camadas, que é a identificação dos elementos da tela, métodos que preenchem e tem um teste chamando esses métodos, quando eu tenho o BDD, eu rodo a especificação, o BDD é a minha especificação, que ela gera steps para eu codificar dentro e eu tenho a página também dos elementos, e esse step definition busca esses elementos da página, o clique, o botão, o que ele faz para executar, então o meu teste só roda, o legal do BDD é que o meu teste só roda se a documentação estiver atualizada, se eu não atualizar o BDD, a aplicação teve alteração, o meu teste não vai passar, então a ideia do BDD é você ter uma documentação viva, ela vai estar sempre atualizada, porque senão o meu teste não passa, consequentemente o meu produto não pode ir para a produção. Aí a gente tem um desenho básico aqui do ciclo de desenvolvimento, que é debater a história, refinar ela, desenvolver, e entregar um item para a validação para ver se a história está de acordo. E aí aqui dentro eu tenho um ciclo desse desenvolvimento aqui, dessa funcionalidade que eu estou entregando, entregando, eu tenho um ciclo de BDD, que é o teste de cada métodozinho que o desenvolvedor criou. Aí o resultado dessa aplicação aqui, dessa prática, é que as equipes que aplicam, elas tendem a sentir benefício na fase de discussão do requisito, então ele consegue identificar problemas antes mesmo de começar a desenvolver, então esse bate-papo, essa interação entre o negócio, desenvolvimento e QA, os levantamentos que são feitos durante esse processo, acaba trazendo uma visão mais completa das necessidades que o cliente tem e entregar uma plataforma mais objetiva. De repente a gente começa a desenhar um monte de barulho lá, sendo que o cara precisa simplesmente numa telinha para preencher nome, e-mail e dar em PR. Então a gente levanta muito mais informações quando a gente aplica isso. E aí o consenso disso é que o ciclo deve ser realizado do começo ao fim, envolvidos tendem a concordar que o sistema torna mais testável depois disso, nessa execução, torna mais testável, a manutenção é mais fácil e relativamente usar o produto também se torna mais fácil porque todos entenderam a necessidade e entrega somente o que é necessário para o cliente, não coisas que foram inventadas porque o Dev pensou que isso pode ser melhor. Às vezes o que pode ser melhor para o Dev não é melhor para o usuário. E aí a gente acaba tendo feedback referente às expectativas, às funcionalidades do sistema e agregando o negócio como um todo, não só ao produto, mas como ao dia a dia de quem vai utilizar isso. aí aqui, como todo mundo falou que é difícil, a TDD é ruim e tal, mas é como o Marcão falou, no começo foi difícil para ele, mas depois que ele entendeu o raciocínio de como usar, ele viu que aquilo é fácil, então a repetição é a mãe de todos os dons, mas você pode não ter esse dom, mas a partir do momento que você começa a executar isso daí, você começa a transformar aquilo numa competência sua e você desenvolve muito mais rápido do que desenvolveria se nunca tivesse utilizado, então o ideal é que a gente seja sempre em constante o trabalho de aumentar nossas habilidades e tentar ser melhor no nosso trabalho a cada dia. As dificuldades de implementação, quais são as dificuldades de implementação dos pesquisários? Tem um livro do Barry, do Richard ali e eles falam que o idealismo é realizar uma análise de risco antes de definir se vai usar ágil ou não, em qual ambiente, de acordo com o ambiente definir através da análise de risco se é aplicável ou não a metodologia ágil. Então ambientes ideais para o ágil, ambientes de baixa equilibracidade, desenvolvedores sênior, mudanças frequentes de requisito, está toda hora mudando como tem que ser o comportamento de tela ou do negócio, pequeno número de desenvolvedores, ou seja, times mais enxutos, que você tem dois, três desenvolvedores, uma pessoa de negócio e um QA e uma cultura que tem sucesso ao caos, mesmo sendo bombardeado por alterações, o time está sempre integrado ali com negócios e com o próprio time em si e consegue ter sucesso nas empregas. Então esse é o ambiente ideal para o ágil. o ambiente ideal para o desenvolvimento planejado, que é o desenvolvimento waterfall, alta crescidade, desenvolvedores júniores, baixa mudança de requisitos, grande número de desenvolvedores, ou seja, você tem uma porrada de desenvolvedores aleatório e cada um pega algo para desenvolver e para corrigir e a empresa tem mais a cultura de ordem, tipo, isso aí vai sair quando for testar, tem alguém que prioriza o bug, tem alguém que prioriza o que vai ser desenvolvido e vai passando de acordo com o que os desenvolvedores vão liberar. Então a gente, através dessas duas, dessas duas, esses dois ambientes aí, dessas informações de ambientes, a gente define o tipo de modelo de negócio, de tarefa a gente vai usar, se é o ágil ou o modelo tradicional. Aí algumas considerações para isso é que muitas vezes as características apresentadas são consideradas ao definir a metodologia ao ser adotada em um projeto de desenvolvimento de software e consequentemente a sistemática adotada para as atividades de teste. Então de acordo com o modelo que eu defino de trabalho, se vai ser um framework ágil ou se vai ser um modelo tradicional, eu também defino a forma com que eu vou automatizar quando eu vou testar, quando eu vou planejar testes. ou eu tenho um planejamento mais ágil ou tenho um planejamento mais documental, é aquele processo que a gente vê cada vez menos, a gente vê isso, todo dia a gente vê empresas novas aderindo ao ágil e formando pequenos times de desenvolvimento. Aí alguns dos outros fatores que comprometem a adoção do ágil requer muita mudança cultural, porque não adianta ter um time de TI focado no ágil enquanto o time de negócios não sabe nem o que é, não está envolvido, não sabe o processo, como desenvolve, simplesmente eu quero uma tela, me entrega a tela e não dá. Isso pode levar a maiores dificuldades nas negociações quanto as atuais, ou seja, o cara precisa de uma entrega, precisa entregar um produto, mas tem data, tem prazo de entrega, tem multa, então isso acaba complicando, a equipe não é multidisciplinar, ou seja, tem gerentes, muitos cargos de chefia, gerência, e o time só faz de acordo com o que mandado, estipulado, e não tem a proatividade de sair, o cliente não quer ser ágil, ou prefere que o desenvolvimento seja ágil, está acostumado, se sente confortável, quer bancar o projeto no grão antigo, ou a área de testes atuando de forma separada, de forma reativa, ela só vai testar depois que estiver pronto, não vou ficar abordando o desenvolvimento, então esses são fatores importantes que definem se você consegue ou não implementar o ágil. Agibilidade, o ambiente ágil sempre é elegível para um determinado projeto, ou seja, as especificações do projeto a serem executadas pela capacitação dos colaboradores, eu já falei isso anteriormente, então definido cultura da empresa, definido maturidade do time e outras questões, a gente consegue aplicar isso daqui de forma mais tranquila. Aí eu trouxe isso aqui, só que é um pouco mais coaching, isso aqui é uma ferramenta, coloquei aí uma dose de chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, então aqui a gente define que conhecimento é saber o que eu sei para começar a fazer, já sei e dá para fazer e tal e sei como fazer, agora eu preciso ter a atitude de querer fazer, eu vou querer fazer e a partir do momento que eu começo a gerar esse ciclo aqui, eu começo a criar competência, domínio sobre aquele assunto, então esse tema aqui é um tema que a cada dia a gente vê novidade e tal, então se a gente tiver junto disso sempre adaptando e melhorando, a gente se torna mais competente para implementar ou para gerir um processo dentro de uma empresa. Quais são as vantagens da implementação do Agile? A aplicação do teste Agile progressiona melhorias na qualidade do processo e consequentemente na qualidade do produto, além de ter uma equipe de desenvolvimento mais motivada e segura em relação às mudanças e à aplicação, em um ambiente Agile os bugs são identificados antes, são mais proativos, são identificados antes mesmo de ir para a produção e acaba, o time acaba trabalhando mais com foco em prevenção do que remediação. Aí a velocidade, um time Agile as entregas são feitas mais rápidas, a gestão dos defeitos tendem a ser mais dinâmica porque o desenvolvedor acaba encontrando defeitos antes mesmo de chegar ao testador. Então, quando ele roda a bateria de teste unitário dele, ele já identifica que tem problema, já corrige antes mesmo de chegar ao testador porque o testador pode chegar a gerar um bug e tal. E aí a equipe de teste que a formaliza quando identifica bugs a nível do critério de aceitação, mas a parte do front-end. E aí fica a critério do eu, em particular, se não for uma exigência da empresa, eu procuro não formalizar isso aqui em ferramenta. eu procuro conversar com o deve e falar cara, tô com um bug aqui, dá pra você resolver isso aqui agora? Dá pra você amontar aí pra resolver mais tarde? Ou não, você quer que eu abra um bug no Gira pra você ter noção do que você tem pra fazer? Muitas vezes o deve, por saber da forma de trabalho, fala não, pode abrir um bug no Gira que depois eu pego aqui e entrego. Mas é legal que o time se converse, que não fique em guerra com o desenvolvedor. aí o envolvimento do cliente, em relação ao envolvimento do cliente, a participação do cliente com os testes acaba ajudando porque faz com que o software tenha realmente aquilo que precisa ter, já falei um pouco disso lá atrás, a automação do teste requer muito, de teste, adquire muito mais importância porque trabalhando em conjunto com negócios você acaba priorizando o que realmente precisa ter testado e automatiza isso para ter um fluxo de saída mais rápido e o retrabalho e manutenção da aplicação tende a ser bem menor porque a gente consegue identificar mais rápido onde está o problema na hora de corrigir ou de reflatorar. E custos e tempo de desenvolvimento tendem a reduzir por conta dessa agilidade resolver o problema quando eu sei que tem uma forma mais fácil de identificar aonde está. A questão é um fator de tempo que tem se tornado cada vez mais curto as entregas e a tendência dos profissionais é casarem a ideia de agilidade com qualidade e com isso estabelecer o equilíbrio entre o que é útil e necessário. Útil é ter qualidade e necessário ser ágil. Então se mantém esse equilíbrio para ter uma entrega tanto rápida quanto com qualidade. em outras palavras a agilidade não representa ter pressa muitas pessoas confundem isso agilidade não é ter pressa e também não simboliza não ter documentação você precisa ter uma documentação para que seja a entrega ágil e por conta de mudanças de equipe etc tenha alguma base de conhecimento para que o próximo profissional possa atuar. algumas das razões isso aqui tem um artigo que a InfoQ publicou e ela pediu para os especialistas elencarem as principais razões para adotar o ágil então dessa coleta que eles fizeram eles selecionaram 10 eu peguei só 5 aqui que eu achei para mim que eu achei que eram os melhores que é o fim do teste manual para quem é testador sabe que antigamente a gente tinha planilhas com o step by step de como testar evidenciar era muito chato e tomava muito tempo a gente tem desenvolvedores interagindo e gostando da área de qualidade porque ele entende que o QA não está ali para ferrar com ele para apontar que ele é ruim ou que ele cometeu falha está ali para ele entrega um produto sem bug um produto com menos falhas a ideia mesmo é não ter a falha mas minimiza muito essa visão que o QA fez errado e o impacto da qualidade ao invés de documentar então a gente tem mais impacto de entrega com qualidade e a gente tem uma documentação mais enxuta porém ela existe o desenvolvimento orientado da equipe a equipe aqui os resultados acabam sendo de toda a equipe da qualidade não só do QA esquece aquele negócio ah culpas do QA o QA não testou ninguém testou porque se o QA não está aí teve um dor de barriga alguém tinha que ter feito o papel do QA testado ela tem script de automação e você podia ter chamado alguém de negócio para validar o resultado dos testes e os testes automatizados como eles podem ser rodados ao dar um play você pode a todo tempo rodar e visualizar como que está a cobertura de teste como que está se tem bug se não tem bug aí desses cinco eu coloquei isso aqui que é a união da equipe às vezes você tem uma equipe que as pessoas não são tão capacitadas mas a união o time faz com que um ajude o outro e a entrega seja de qualidade então acho que para mim o principal foco o principal item da razão é você ter uma união dentro do time para que você consiga ter uma entrega de qualidade bom concluindo os benefícios dos testes ágios vem a ser extraordinários se utilizado de forma correta utilizando as práticas e técnicas corretas e as análises corretas de colaboradores se o colaborador atende aquele aquele perfil a infraestrutura ao ambiente qual tipo de framework vai ser utilizado então desde que isso seja bem definido os resultados tendem a ser muito positivos o dinamismo com a implantação o sistema acaba sendo mais ousado você acaba jogando lá e testando rápido entrega e tem muito mais dinâmica que você fornece um feedback mais constante para a equipe de desenvolvimento e a equipe também passa a se comprometer com a qualidade do produto final porque não é só um trabalho do QA o cara tem que garantir que a implementação do teste unitário dele foi feita então se ele garantiu aqui ele contribuiu fortemente para que a entrega tenha tido maior qualidade aí algumas confusões que existem eu falei também anterior agilidade não quer dizer rapidez e qualidade e está mais atrelada a qualidade e integridade o que você está entregando e ao aplicar o ágil as interações tendem a ser menores e isso aqui já ficou até repetitivo acabei de perceber e tem feito um curto prazo de tempo porque a gente está desenvolvendo testando e entregando mas a gente acaba garantindo a qualidade no final o produto gerado e a satisfação do cliente e as expectativas dele porque eu estava muito próximo dele e sei o que ele queria então eu acabo entregando exatamente o bem próximo do que ele queria a viabilidade cada projeto a gente tem variáveis que influenciam nas decisões a serem tomadas antes desde o início do projeto durante mesmo após o projeto e isso implica na adoção das abordagens aqui de desenvolvimento então a gente precisa ter isso bem detalhado e a gente pode observar que o teste ágil é uma realidade viável por extrair o melhor da equipe e do processo aplicado fornecendo o retorno imediato que aí volta ao que eu estava falando quando o time está trabalhando integrado a gente tem isso aqui mais rápido visualizado isso aqui mais rápido e consegue ter uma entrega de maior qualidade eu utilizei como referência para fazer essa apresentação o artigo teste ágil como implementar do professor Lucas ele é professor da FATEC especialista em gestão ágil gestão de projetos e ele está divulgado em mais de dois lugares eu peguei do Luiz Nogueira que eu gosto muito que é um cara que é referência para mim desde quando eu comecei na área de teste e também está no site da T&M que é uma consultoria de teste esse material dele que é muito completo é bem grande eu tentei extrair o mínimo possível para fazer essa apresentação e no final eu queria agradecer a todo o time do Digita eu acho que independente de metas a serem batidas aqui de aprendizagem de workshop esse conteúdo tem gerado muito conhecimento e é muito bom você estar no meio de pessoas que juntas crescem agregam uma para outra e eu gosto muito uma das coisas que mais me motiva aqui na Duratex foi desde quando eu entrei eu precisei de pessoas que nunca tinham me visto e essas pessoas prontamente me ajudaram Formiguinha Balbino vários caras que o Carlão direcionou e essas pessoas ajudaram prontamente o Nicolas que saiu ajudou muito com o Hit então eu acho que o time aqui podem existir falhas que serão consertadas mas essa parte de ajuda é muito boa quando eu fui para o Imagine contei com o Jeff com o Marcão então a gente sempre trabalhou sem problemas às vezes o Jeff veio me ajudar a fazer para ir para o Guilherme lá porque meu código não estava rodando e junto a gente em 5 minutos resolveu o problema então eu acho que isso daqui é muito importante então eu vou agradecer a todo o time e obrigado se alguém tiver uma dúvida dúvidas podem perguntar se quiser vou enviar depois dúvidas arroba dmzmeneghete.com.br que eu sou obrigado ainda tem outra só mais um tá tá dmzmeneghete.com.br O Randy inventou de fazer um PPT de 40 MB, né? Tá maior que o conta-corrente isso aqui, viu? Quando quiser, pode começar aí. Tá, tá tudo certo aí? Bom, pessoal, é... Vou falar um pouquinho, a gente vai ter um papo aqui sobre o QR, né? Antes de começar esse bate-papo, eu queria falar por que eu escolhi falar de QR, não só por causa do nosso contexto aqui dentro do digital na Durotex, mas também porque não existem empresas sem objetivos, não existe times sem objetivos, não existe uma pessoa que não tenha objetivo. E o mais importante, ou é que não pode não fazer sentido agora inicialmente, é que porque as necessidades de hoje, elas não são as mesmas necessidades de amanhã, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Randy, sou o Rio aqui do site DECA, site aplicativo da DECA, aqui na Durotex, sou formado em Ciência da Computação, TMB em Arquitetura de Soluções, e algumas certificações que eu tirei recentemente do SESP e O, no Edge 2.0. E aqui é o meu LinkedIn. Bom, vamos lá. Pra começar, a gente tem que responder primeiro o que é o QR, né? O QR, significado rapidamente, é Objective Key Resumance, ou seja, objetivos e resultados-chave. O QR, na verdade, ele é um sistema de metas, né? Ele ficou muito popular por causa do Google, né? Mas ele não foi feito no Google, ele surgiu na Intel. E um investidor chamado John Doerr, não sei falar direito de John Doerr, um puta investidor de tecnologia lá, investidor inclusive no Google, introduziu o QR no Google, e em 97, em 97, eu desculpa, em 99, ele foi aprovado pelo Google dele, então eles têm utilizado o QR lá. E aí, não só ele, tipo, cases de sucesso no mundo inteiro também utilizam o QR. O QR entre o Airbnb, Dropbox, Spotify, eu esqueci de colocar o Uber aqui, se eu não me engano, posso estar enganado, o Uber começou a usar o QR, e aí, no meio do caminho, eles quiseram inventar um sistema de metas dele específico, e no fim, eles acabaram voltando ao QR, porque não deu muito certo. E aqui, alguns cases de sucesso no Brasil, ó, coloquei a Duratex Labs, tem a Link API, que todo mundo aqui conhece, é um baita case de sucesso de uma startup brasileira, o Viva Real, que a gente conheceu recentemente, a LocalWeb também utiliza. Voltando aqui, como eu sou o Fundo... Opa! Pode parar de fazer careta, João. Boa! Voltando aqui, como funciona, né? O QR, ao mesmo tempo que ele é simples, ele tem algumas particularidades que fazem com que ele fique um pouquinho difícil de você implementar. Mas ele, basicamente, é um framework muito simples. Ele começa com, eu vou medir cor. A gente tem, olhando aqui, eu vou, a gente tem que falar o objetivo, e o medir cor, a gente tem que traçar um conjunto de... resultados-chave para que a gente alcance o objetivo principal. Certo? Alguma dúvida até aí? Como é que funciona o objetivo? Ele é uma descrição qualitativa do que você deseja alcançar. E não só qualitativa, ela tem que ser o objetivo... Ela tem que ser... O objetivo tem que ser o objetivo, ele tem que ser curto. Ele tem que ser inspirador, e ele tem que ser envolvente. Ele tem que envolver as pessoas, engajarem a querer atingir aquele objetivo. E o objetivo, e o objetivo, e a gente só repete um pouquinho, é o objetivo de motivar e desafiar a equipe. Ele não pode ser criado, fazer um negócio muito assim, ah, vou, tem a slide, digitar três ifs hoje. Não pode ser objetivos curtos, tão curtos, assim, que é um simples de ser desenvolvido. Então, se é algo que você realmente te motiva, te dê um propósito para alcançar aquilo. Certo? Falando um pouquinho de quiz results, é um conjunto de resultados-chave que a gente tem que mensurar, a gente tem que conseguir mensurar. E a gente tem que trabalhar com, no mínimo, dois, no máximo, cinco. Se passa muito, tem muito quiz results, as pessoas não lembram. Por mais que você olhe ali, tipo, você se perde no dia a dia, você já não lembra mais em qual resultado-chave você está tentando trabalhar para chegar no seu objetivo principal. Um exemplo disso é uma meta simples aqui, que é implementar um processo de teste para o usuário. Isso aqui é uma meta muito normal para a gente, uma meta de equipe, porque a gente fica falando o tempo inteiro que nós somos os supercentes ali, certo? A gente está sempre chechando com o usuário para entender qual é a melhor necessidade dele. E aqui, três resultados para que a gente consiga atingir aquele objetivo. Você pode ver que todos são mensuráveis. Eu estou falando que eu tenho que fazer pelo menos quatro sessões de testes cara a cara por semana. Eu estou falando que eu tenho que receber menos de 15 entrevistas. receber ao menos 15 entrevistas em vídeos por mês. Eu estou falando também que eu tenho que ter certeza de que 80% das pessoas entrevistadas são do nosso público alto. Isso é uma meta muito normal, é uma meta até conhecida, talvez não esteja tão explícita para todo mundo ser uma meta, mas é uma meta de quase todas as equipes, principalmente aqui no Dígito. A gente está falando que a gente está com o nosso consumidor final, consumidor final, final e os nossos clientes que a gente vê. E até mesmo clientes internos, que a gente acaba tendo que conversar o tempo inteiro para ver se a solução que a gente tem está atendendo. Então, aqui, só para a gente identificar, ali em cima, você vê que o objetivo é muito curto. E a gente tem três que resultam, que definem muito bem o caminho que a gente precisa chegar para alcançar o objetivo principal. Certo? Olhando para o nosso contexto aqui no Dígito, até já conversando com o Tobara, o ano que vem, a gente vai trabalhar dessa forma para que a gente não entenda especificamente como criar um objetivo, mas como que... Como que o objetivo... Nossa, olha lá. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu não manjo ainda, estou aprendendo. Para que a gente entenda mais do que isso, porque o OKR, ele é amplo, ele serve a empresa inteira e ele vem cascateando. Então, funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar a nossa estrutura no Dígito aqui. O nosso gerente geral seria o Tobara. Ele vai criar o OKR para o Dígito como um todo. E aí, esse OKR dele, os Keyesuits dele, vai ser cascateado para as pessoas que estão logo abaixo dele e essas pessoas... É assim, não dá, desculpa. E assim por diante. Então, se a gente for analisar hoje a estrutura do Dígito entrando no OKR, a gente tem ali o Tobara, tem o Carril, tem o Marcos e tem as equipes que fazem parte das duas frentes que a gente está atacando, que é o Comercial e Marketing. Certo? E aí, você pode receber o seguinte, aqui nesse exemplo, nesse cardzinho que a gente tem, é como se fosse um gestor de um time de futebol americano. Então, ele tem dois objetivos. Ele quer fazer com que os owners, os sócios daquele time, daquela franquia do time, ganhem mais dinheiro. E para isso, ele definiu dois Keyesuits. Ele precisa vencer um Super Bowl e ele precisa ter 80% do estágio sempre cheio para que ele consiga atingir aquele objetivo. Então, o que aconteceu? Quebrou a parte de sear para encher o estágio. Um exemplo nosso aqui foi com o Marcão. Ele vai cuidar de todos os Keyesuits. Ele vai criar novos Keyesuits para que ele consiga atingir o objetivo de ter 80% do estágio cheio em cada jogo que esse time tiver. O Carril, por outro lado, ele vai cuidar da parte de como ganhar o Super Bowl. Ele vai trabalhar com outros Keyesuits para atender o primeiro ou outro um Keyesuits do Tobara. E esses Keyesuits, eles quebram em equipes. Aqui embaixo, para ajudar também o Carril e o Marcos atingirem o objetivo e, consequentemente, a gente pega o objetivo maior, que é essa pirâmide aqui. Mas isso aqui não é uma coisa hierárquica. É hierárquico, mas a gente não está falando de comando e controle aqui. É só a meta principal da empresa porque a gente tem que ser o bem com o inteiro objetivo. Procurar trazer o resultado que faz sentido para a empresa. Então, como o Tobara está lá vamos escolher ao topo, é ele que está esse objetivo maior e a gente cria os objetivos táticos para chegar ao objetivo estratégico que o Tobara faz para a gente. Certo? Alguma dúvida até aqui? O Ragnar não pode ser caminhado e a gente tem que ser sempre assim? Não. O time não pode ir mesmo para o processo de qualquer meta. Pode. Até eu quero explicar isso. O exemplo, voltando aqui no slide atrás, esse aqui, por exemplo, esse aqui não é uma meta sua, por exemplo. A sua meta é mais estratégica. Mas o time, como a gente trabalha com produtos digitais aqui, o time também pode criar o que age específico para os produtos que estão ali, mas essa meta pode subir. Não tem problema também. Pode seguir o caminho ao contrário. Desde que a meta, você me conta que ela é estratégica. É você, né? Eu estava, mas não é nada mesmo. Nossa, essa é muito louca. Vai voltando aqui. Isso aqui seria uma meta de time que não estaria vinculada especificamente, não estaria diretamente vinculada à meta estratégica do Tobara, por exemplo, do jogo. Mas é uma meta de time de uma melhoria, um improvement para o nosso produto. Então, isso aqui vai ser nosso. O Tobara não vai falar assim, gente, cada um tem que ter uma meta para fazer a melhoria contínua no seu produto. Isso daí não é uma meta estratégica. A meta estratégica é para o produto assim, não para a empresa. Aí, dependendo do sucesso que essa equipe tiver, ela pode subir para cair para outras equipes também. Ou até subir para alguma coisa que o Tobara está fazendo que ele consiga também qualificar essa meta para ele. Não tem problema nenhum. E aí, voltando para aquela frase do começo que eu estava falando lá, que as necessidades de hoje não são as mesmas necessidades de amanhã, é porque um dos principais benefícios diferenciais do OQR é que a gente chama de metas ágeis. Essas metas ágeis, ela evita que você fique com a meta de planejamento anual estática. ela fala que você precisa revisar essa meta, está sempre olhando, o ideal é que você olhe semanalmente e que você crie metas táticas, a nossa, a gente teve como tática de trimestre, de três em três meses, para não ficar tão longa. A meta estratégica da companhia, ela pode ser anual, mas a meta tática para alcançar a meta estratégica, ela tem que ser, o ideal é que seja de até um trimestre, três meses, para que a gente possa estar sempre reavaliando. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para aquela meta que eu falei de time, que a gente está falando assim, entrevistar usuários o tempo inteiro para garantir a melhoria do produto que a gente está atuando, é muito comum que a gente pivote, certo? Porque a gente cria o produto como uma solução clave que ele tem que seguir aquele caminho, só que quando a gente começa a conversar com o consumidor de quem realmente vai usar o aplicativo ou o site, seja lá qual for o sistema, a gente entenda que aquilo ali não vai resolver para ele. Porque ele vai pegar e ele vai, de repente, vai usar o nosso produto, subutilizar, mas para um outro objetivo que a gente nem imaginava. Então é muito comum essa pivotagem. E quando você pivota, você tem uma meta que ela é inflexível, você já não vai, a certeza você já não vai mais alcançar. Porque imagina o seguinte, se tem 100 pessoas, vamos imaginar que naquela meta lá do Super Bowl de você lotar o estádio com 80% da capacidade dele, vamos imaginar que ela acabe 100. E nessa cidade desse time de futebol, ele tem lá 100 pessoas. Vamos imaginar isso. E aí a gente começou a fazer essa análise, entrevista e tal, e a gente viu que essas 100 pessoas só 60 torcem para o time que a gente está trabalhando. então essa meta de você encher 80% de um estádio que cabe 100, com 60, ela nunca vai se alcançar. Então você tem que reavaliar, claro que é assim, não é simplesmente chegar e mudar. Tem que ser bem alinhado, bem estruturado, assim, cara, a gente não vai conseguir alcançar isso porque não faz sentido. Porque a realidade é essa e a gente precisa reabricar a meta ou então trocar completamente. Pode ser que a meta inteira, não só no que resulte, deixe de ser válido, mas a meta inteira já não atenda mais a necessidade que a gente está nele. E é muito interessante, é um caso que fala bem isso que eu estou explicando, que é o seguinte, na semana retrasada e o carrinho a gente teve a portagem para Floripa participar do RD Summit. No RD Summit, o Marcelo Taiz, ele deu uma palestra lá. Algumas pessoas aqui, acho que todo mundo conhece ele desde o Marcelo Ratingbunk, estou vendo um carrinho velho aqui, né? e tem galera que só conhece ele mesmo aqui depois que surgiu no CQC. E aí foi interessante a palestra dele porque ele falou o seguinte, a televisão por muito tempo ela não era interativa, né? Tudo que estava lá era imposto, você tinha que assistir, estava ali e você não conseguia dar o seu feedback ao vivo para alguém lá e fazer alguma coisa. E aí o CQC foi um dos primeiros programas ali que começou a interagir um pouco mais pelo Twitter. Não sei se vocês vão lembrar dessa época. e aí o CQC o Marcelo Tais estava falando que era um problema de comédia, não tinha nada além disso. Era para ser engraçado, para ter os caras na stand-up, fazer zoer e tal. E aí ele, assim, não foi uma coisa da produção, ele começou a usar o Twitter e aí começou a conversar com o pessoal no Twitter enquanto fazia o programa e depois ele começou a analisar os feedbacks que tinha e ele percebeu que o CQC estava tendo esse tema de escola, de estudos de política, estava levando o tema como questões sociais e aí ele começou a conversar com algumas pessoas e as pessoas estavam consumindo o CQC como um jornalismo, coisa que não era o foco dele, o negócio era para ser comédia. E aí o que ele fez? Ele pegou, chegou na Rede Bandeirantes, agora não vou lembrar o canal, acho que era Rede Bandeirantes e mostrou, olha, a galera está querendo consumir o CQC dessa maneira, a gente tem que mudar. E aí depois todo mundo viu que foi um formato de jornal, você tinha o Zampa, a Rafinha Basto, ele, o Marco Luke e você tinha aqueles repórteres de campo que apareciam lá no próprio no Planalto lá em Brasília falando com político, falando de N questões sociais, políticas e reclamando de coisas que a gente não leva em consideração no dia a dia. e aí isso é um caso que se existisse uma meta que quando você começa a conversar com o seu consumidor, você percebe que você, de repente, pode não estar no caminho certo. Você pode dar uma ajustadinha ou você pode simplesmente mudar o norte completamente. Então, diga. do lado que você colocou lá aquele exemplo de hierarquia que tem a tomada, o regão e o carril. Eu entendi que você estava falando de níveis ali de objetivos. Isso, é níveis de objetivos. Eu não estou usando como cargo, né? Claro, claro. Ou seja, aquele nível nível ali é o tático. Esse cara tem um estratégico aí. Vou imaginar o seguinte, olhando para a nossa pirâmide aqui, porque assim, o objetivo estratégico ele vem do Antônio Joaquim que é o senhor da empresa. Não vale esse exemplo. Isso, é. Mas nesse exemplo aqui, imagina que o senhor do digital é o Tobara. Vamos só para... Então, esse seria o objetivo estratégico. Isso. Aí o Tobara, assim, ele vai trazer o ok-ar estratégico para o digital como um todo. No caso, assim, se a gente for olhar para a Duratex, o Antônio Joaquim ele vai trazer o objetivo estratégico. E vai chegar no Tobara um que resulte da estratégia para que aí a gente consiga alcançar. Aí, através do Tobara, a gente vem quebrando e por aí vai. A dúvida é se o ok-ar ele sai do nível estratégico tático e operacional ou se ele se relaciona com a estratégia de companhia que está em nível estratégico e que só trabalha tático e operacional. Ele pega tudo de ponta de cima até o botão. Ele pega tudo que ele quer. Ele consegue pegar todas as esferas. E o legal também é que, assim, eu não coloquei aqui no slide, mas assim, quando você cria a um, vamos supor, a gente está trabalhando com o ok-ar tem que ser transparente. Ele tem que estar visível para todo mundo. Porque, por exemplo, assim, para o digital, por exemplo, você pode conversar com muitas equipes, a nossa, a Aladeca, também tem. A gente teve, por exemplo, a meta mais famosa que a gente estava tentando alcançar aqui e a de arquitetura. A arquitetura, ela passou a ser transparente porque ela passou a ser cobrada. Mas quando ela foi criada, ela não estava transparente para todo mundo. só para quem era envolvido ali na CLT. No caso do ok-ar, aqui, não, ele tem que ser toda uma transparência. Todo mundo que está envolvido no contexto digital Duratex tem que ter acesso até a meta estratégica para todo mundo saber para onde a gente está indo. Para a gente saber qual o propósito. Qual o propósito? Por que eu estou fazendo isso aqui? Se ele não tiver essa visão aqui, cara, não anda. Entendeu? Até o exemplo do exemplo para estratégico para o professor. Exatamente. E aí vai quebrando dessa forma. E aí, galera, o bate-papo foi bem rápido. Eu não... Eu pensei que eu ia estourar muito aqui, mas estourou. Alguém tem alguma dúvida, assim, queira fazer uma pergunta? Ou mais, ou mais, ou mais, ou mais, como é que, dado empresas que você falou, empresas grandes, né? Sim. Eu imagino essas metas e quanto mais níveis tiveram, fica difícil o gerenciamento, né? Como consolidar isso? Ou isso é feito por divisão, ou é feito por torres estratégicas? Como fazer que isso não vire um... difícil de ser gerenciado? Não, pra gerenciar, no caso, assim, vamos imaginar o seguinte, pra gerenciar bem, pode ser que seja complexo, mas principalmente porque a gente trabalha aqui numa empresa extremamente hierárquica. Então, você vai ter 500 milhões de ramificações, isso é normal, e eles suportam. Suportam? Suportam. Pra você gerenciar, pra ficar fácil, assim, minimamente fácil pras pessoas gerenciarem, tem que ter ferramenta. Uma ferramenta que a gente já vai adotar pro ano que vem, porque a gente vai começar a trabalhar com o QR, que é o próprio Get OKR, que você deve conhecer. Acho que você ajudou até o menor de publicar, a gente tá configurando a ferramenta pra isso. Mas, por exemplo, se a gente fosse trabalhar sem o Get OKR aqui no digital, e a gente vai trabalhar, vamos tentar pilotar na empresa o OKR aqui dentro, que é o que vai acabar acontecendo, e a gente vai trabalhar com aquela pirâmide que eu trouxe. Cara, a gente consegue controlar muito bem aquilo ali com o Capitrela. Eu não trouxe aqui, mas eu vou postar até não sei se pode colocar os links lá no vídeo do YouTube, colocar os artigos que eu li e os modelos de Trello, de OKR, que é o que a gente já tá usando lá na nossa China, lá no site da AppDev. e aí, pô, e fica perfeitinho. Você não precisa comprar a ferramenta mirabolante. O Get OKR é muito bom e é legal ainda que ele é open source. Então a gente tá ali e vai, vai crescer. Mais alguma? Na hora que você falou do plato ali, estava trocado nas suas fotos, eles utilizavam esse modelo pra... Não, não, não. Esse foi um exemplo pra gente falar porque, assim, o maior problema, o maior problema de metas que a gente teve esse ano é porque a gente, as nossas metas são essas. A gente faz meta parecida, inclusive. A gente põe objetivo e a gente põe resultados que a gente tem que misturar pra falar a gente atingiu, estamos assim, a gente põe assim, né, um nível baixo, um nível um pouco baixo, o centro da meta, mas o que a meta sai top da meta. A gente tem isso. Só que o que acontece? A gente inclui metas no começo do ano e isso vale pro ano inteiro e essas metas depois você define, seu gestor aprova e você lá, bom, você escreveu na pedra, entendeu? Então, se acontecer algo que aconteceu com o TAS lá ou na própria validação que a gente faz aqui pros nossos usuários e a gente usa pivotar, a gente não consegue mais mexer nessas metas. Ou seja, você simplesmente não vai alcançar. Por quê? Porque essa meta parou e fez sentido mais. E a gente trabalha num contexto aqui no digital, na verdade, que a gente tem que experimentar. a gente tem que criar por validar, pô, isso é legal, vamos pra cima. Não, isso aqui, cara, não deu fit pra nada. Infelizmente, a gente tem que jogar fora ou a gente for volta, entendeu? E quando você faz isso, as metas que a gente trabalhou, lá como a gente trabalhou de uma duratex, você não consegue trabalhar. E o OKR, você consegue. Mas é como eu falei, o OKR, ele não tá aberto pra você ficar mexendo na meta o tempo inteiro pra que você consiga atingir. Tem que ser bem alinhado. Você não pode simplesmente chegar lá, pô, trocando aqui pra pegar, ao invés de fazer 20 mil downloads, colocar 15. Não, não dá. Ferramenta não é assim também. Você tem que chegar, alinhar, conversar com o seu gestor e falar, meu, a gente fez essa validação, isso aqui não faz sentido, aí você senta numa reunião, o que realmente não faz. e às vezes, de repente, um resultado, um que resulte, lá da ponta aqui, vamos voltar aqui. Vou voltar aqui. Às vezes você tem um que resulte aqui embaixo e você faz uma validação e você vê que a porra não vai conseguir, cara, isso sobe até aqui, já tem que ser mudado. Senão não faz sentido. Entendeu? A meta tem que ser extremamente agressiva, a ponto de ser quase impossível de alcançar. Mas se você colocar sempre coisas impossíveis de alcançar, no mesmo motivo você motiva, você desmotiva. Então, essa é a maior complexidade de você usar o que há. Porque o que há, ele também não está atrelado a recompensas como dinheiro quando você atingir a meta. Ele está mais atrelado a te dar um propósito do que por que você está fazendo aquilo, para ficar claro o teu propósito. Você, olha, eu estou fazendo esse pontinho para alcançar isso aqui. E por aí vai. E essa tem que ser a motivação. Mas também você fica colocando coisas absurdas que você não vai alcançar nunca. A equipe vai correr, vai correr, porra, não deu. Aí tem região que vai correr, não deu. Aí é que fala, eu parei isso, não é para mim. E aí você perde o meu já mesmo. e aí você perdeu. Fechou? 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 Ah, tá. Para, 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 para. Essa frase aqui, só dá uma liga, é só a reflexão que eu coloquei, que acho que encaixa bem no nosso contexto hoje. Os analfabetos desse século não são as pessoas que não sabem ler ou escrever, mas assim, que são incapazes de aprender. desaprender e aprender novamente. E hoje é um contexto que a gente vive aqui que assim, programador não tem que ser só o saber programar. Ele tem que realmente entender como funciona tudo. Ele tem que estar focado em trazer resultados para a empresa e não só garantir que a parte que ele está desenvolvendo ali vai subir certo ou que não vai ter bug e que ele não quer saber de... Não quer saber, tipo assim, ah, bom, que é uma feature lá, tá funcionando, beleza. Então ele tem que saber e tem que metrificar por que ele está subindo aqui, vamos ver se vale a pena, esse tipo de coisa. A mudança de mindset. Como eu passei por isso, que eu era técnico de prodácio, foi duro se largar essa parte técnica para trabalhar com o negócio. E hoje, assim, não é porque eu sou piú que eu tenho que cuidar do negócio, porque você é programador, tem uma vana. Acho que todo mundo tem que cuidar do produto como um todo. Tem que ter essa visão e botar para o fudeiro. Agora sim, gente. Valeu, obrigado, hein. Essa fera, bicho. Essa fera, bicho.